Descobrir casas antigas que vão ser demolidas pode ser uma boa oportunidade para renovar o jardim de uma forma bem original, né? Olha o que a gente pode estar fazendo aqui, usando uma costaneira antiga de eucalipto, uma cuba esmaltada de demolição, uma cruzeta também reaproveitada e uma torneira com uma bombinha simples. Você pode criar um ambiente maravilhoso aí para poder contemplar. Substitui uma boa fonte. Sem dúvida. Que plantas você usou aqui? Aqui na verdade tem um tostão, alface d'água e mais uma planta aquática aí. Aqui no caso a gente usou uma banheira antiga, uma banheira esmaltada antiga, também resultado de demolição. A gente adaptou ela num laguinho. Colocamos algumas plantas, aqui pode até se fazer um viveiro para peixe ou algum outro tipo de animal. Faz uma demarcação em volta com pedrinhas? Isso, para destacar você pode estar usando pedrisco, pedra, seixo de rio e as plantas mesmo, um tostão, uma bromelinha, um papiros que é comum também dentro de um lago. Isso é mais barato do que um lago comum? Isso é bem mais barato, porque na verdade a própria banheira já contém essa água, então você não vai ter o custo da própria manta. Muitas vezes onera bastante a instalação de um lago. Isso aqui é um tanque de lavar roupa, também resultado de demolição, material de demolição. A gente procurou aqui criar um ambiente com água, tem uma bombinha, tem uma alface d'água também, tem um aspargo. Mas na verdade isso aqui pode se transformar, por exemplo, num viveiro de jabuti. É um tanque de cimento? É um tanque de cimento antigo. Nesse caso aqui a gente usou uma veneziana, uma veneziana comprida. A gente usou ela como um suporte para estar pendurando algumas orquídeas, também resultado de material de demolição.